Música Amigos do Vôlei Ligados e Ligadas do Bandsport, sejam muito bem-vindos. Vamos agora levar até você as emoções da segunda partida de playoff de 3 das semifinais da Superliga Italiana de Vôlei. O confronto entre Latina e Modena. Aí em destaque os dois árbitros que irão comandar este espetáculo. O Sandro Lamicella é o árbitro número 1. André Apuixa o árbitro número 2. E só lembrando, playoff de 3, já tivemos o primeiro confronto, que inclusive resultou em vitória da equipe do Modena por 3x7x2, jogando na sua casa no Pala Esporte. Gepanini, vitória por 25x22, 25x14, 21x25, 22x25 e aí no tiebreak 15x12 Modena. A situação é a seguinte, como é o sistema de playoff de 3, se o Modena vencer fora de casa a equipe do Latina, abre 2x7x2, saliza a parada. Aí você vê a equipe do Modena, já naquele momento tradicional de apresentação. Aí em destaque para você o Engapê, também ali ao seu lado o Boninfante. Aí o cumprimento dos jogadores, o Vettori. Aliás, um dos grandes nomes, Luca Vettori, nosso Bruninho. E aí a relação, Bruninho, Petri e Tingapê. Iano Verres, Vettori e Rossini. O treinador da equipe do Modena é o Angelo Lorenzetti. Aí a equipe do Latina, também na sua apresentação. Você vê aí o Urnô, Tini Urnô, esnoveno. Aí o Líbero da equipe também. Aqueles últimos cumprimentos, o Líbero que é o Louris Maniá. E aí a escalação. Sotiles, Krimov, Davis, Rossi, Starovic, Urnô e Maniá. É o Líbero, o treinador. Gian Lorenzo Blenghini. E ao meu lado, para comentar e analisar esse confronto, Marcelo Negrão. Boa tarde para você, Marcelo. E o que esperar de Latina e Modena? Jogo que nós levamos ao amigo do vôlei, ligado e ligado no Bando Esportes. Boa tarde, Ivan. Boa tarde, amigos assinantes do Bando Esportes. É, sem dúvida, uma grande semifinal. A gente tem que tirar o chapéu para a equipe de Latina, que eliminou o Treia. Apesar de estar uma equipe um pouco mais cansada, veio de um 3x2 agora recente contra o Modena. Pouco tempo de descanso. E o Modena, que está um super time, super bem entrosado. O Bruninho, com uma distribuição perfeita. Sempre chamando todos os seus jogadores, colocando em jogo. Tendo o Engapê, esse jogador que surpreende a cada momento, a cada ataque. Você tem o Petriti, que tem uma constância muito grande. E você tem os centrais, que ao mesmo tempo ajudam muito. E o Bruninho gosta de jogar muito com os centrais. Então a gente tem aí duas grandes equipes. Uma equipe que vem sendo uma equipe que está surpreendendo todos nesse campeonato. Apesar de ter perdido a primeira semifinal para o Modena. E o Modena, que está em uma crescente muito grande. E é lógico, a gente está aqui torcendo por um excelente vôleibol. Mas sempre com aquela torcida a mais para o nosso brasileiro, o Bruninho. E você pode interagir conosco pelas redes sociais, pelo nosso Twitter, o arroba Band Sports TV. Aí na tela para você é o nosso Twitter. Também a nossa fanpage no Facebook, facebook.com.br Band Sports TV. E claro, o nosso site onde você fica sabendo tudo o que acontece no mundo do esporte. E aí em destaque para você o Andrea Rossi. Central italiano, 26 anos, 2 metros e 2. Ele que vai começar sacando antes ali as profissionais, as funcionárias do Palais Sport Tittà di Frozinone. Jogo realizado na cidade de Frozinone, na Itália. Aliás, um dos ginásios ao qual o Latina defende seus jogos. E aí vão limpando, por enquanto, a chuva de papel picado, a chuva de serpentina que fizeram ali. É o espetáculo do vôlei italiano. Como você já acompanha há alguns anos, algumas temporadas, o torcedor italiano que é apaixonado pelo vôlei nacional. E por isso dá todo o prestígio, dá todo o apoio. Quando a sua equipe joga em casa. Não só na seleção italiana, aliás, a Itália é uma das grandes forças do vôlei mundial, mas também de suas equipes locais. É um trabalho complicado aí. É muito papel que foi colocado ali na quadra, hein, Marcelo? É muito papel, muito papel. Tem que esperar limpar mesmo, porque esse papelzinho aí na quadra, dependendo, desliza, né? E na hora que você vai fazer o movimento de ataque, você pode escorregar, né? Então tem que limpar bem. Agora é pra valer, vôlei na tela do Bant Sports pra você. E já a primeira chegada de ataque, Vettori. Luca Vettori, já atacando na diagonal, conseguindo o primeiro ponto para a equipe do Modena. Reveja. E o Bruninho agora, colocando a bola na saída de rede. Pra chegada do Vettori, oposto. Italiano, 23 anos, 1 metro e 99. Aí matei o piano. O central de 24 anos vai para o saque. Levantamento Sotili, veio lá de trás, soltando o braço, explorando o bloqueio. Primeiro ponto da equipe do Latina. Starovic. Aí o Sasha e Starovic, vamos rever? Olha lá. Na verdade não, na verdade não tinha nem bloqueio. Pegou ali no engapê. Quando ele tentava ainda. De maneira não tão tranquila, não tinha posicionamento pra isso, pra virar. E agora a resposta, com uma pancada de Nemanja Petrit. Segundo ponto da equipe do Modena. O jogo começa bastante rápido. Bem empolgante, Marcelo. Bem empolgante, bastante rápido já. As duas opções dos levantadores, jogando com as bolas principais. Os jogadores que estão na linha dos 3 metros. Mas o jogo promete que vai ser pancado o tempo inteiro. Bola rápida no meio. E o ataque de Davis. Dylan Davis. Central norte-americano de 24 anos. Marcando o segundo ponto para a equipe do Latina. Aitini Urno. Vai para o saque Urno. Direto pra fora. Terceiro ponto para a equipe do Modena. Aí vamos rever novamente o saque do Urno. E aí a bola direto pra fora. Engapê. Recepção lá no fundo. Ataque agora do Starovic. Deu defesa em Engapê. Bola na ponta. Petrit. Conseguiu pegar lá no fundo. O passe. Na posição de saída de rede. O ataque direto pra fora. Não pegou em ninguém esse ataque do Starovic. Mais um ponto para a equipe do Modena. 4 a 2. E era só, Marcelo Negrão. Se a gente for analisar, a gente já destacou aqui o primeiro confronto. Que foi realizado no dia 25 de abril. 3 a 2. A gente também espera um jogo duro. Na casa do Latina. Com certeza. Com certeza. Pode esperar um jogo duro. Principalmente o Latina precisando vencer. O Latina que é um time de surpresas. Um time que tá correndo por fora. Então pode esperar aí que não vai ser tão fácil assim pro Modena não. A gente espera que seja. Mas eu acho que não vai ser não. Aí você viu o bloqueio duplo com o Verges e o Petrit. Engapê. Pancada lá no fundo. Maniá. Bola na ponta. Ataque longe da rede. Mesmo assim complicou ali pro Engapê. Bruninho levantou de manchete. Só passou o Vetore. Bola na entrada de rede. Ataque na diagonal. Mais um ponto para a equipe do Latina. 5 Modena 3 Latina. Aí o Starovic em destaque pra você. Vai para o saque Davis. Central. 2 metros e 5. Nascido em 91 o Davis. Ele que tem 24 anos. Que pancada agora do Petrit. Que pancada. Viu que o bloqueio tava bem armado. O Marcelo sentou o braço. Sentou o braço explorando. Dá uma olhada nesse movimento. Ele viu que o bloqueio tava em cima. Chegou estourando no corredor. Aí o Peter Verges. Central belga. 2 metros e 5. Vai para o saque. Verges. Lá no fundo. Maniá. Levantamento do Sotili. Só deu um tapa. A bola veio no time exato. Dá mais um ponto. Aí você vê o Skrimov. E como foi ligeiro, né? Deixou no time o Sotili. Para atacar com a mão direita. Tirando do bloqueio. Starovic sacando. Lá no fundo. Bola na ponta. Ataque na diagonal. Fundo de quadro do Vettori. Sétimo ponto do Modena. Aí mais uma vez. O Bruninho muito rápido. É um levantador muito ligeiro. E aliás... Marcelo, vamos ver aí só antes o saque do Vettori. Errou o saque. O Bruninho tem uma particularidade que geralmente você encontra muito em jogadores do boli brasileiro. É acionar muito centrais numa bola muito rápida, né? Exatamente. É um levantador que tem... E gosta de arriscar. Tem coragem para estar arriscando o tempo inteiro. Mesmo o passe saindo fora da linha dos três metros. Isso faz com que o seu jogador central esteja sempre ligado. Porque a qualquer momento pode vir uma bola. Ferencia que sacou. A equipe do Modena salvou. Essa bola ainda dá jogo, hein? Conseguiu salvar ali o Rossini. Bola na ponta. Petrit. Na diagonal. Outra vez no fundo de quadra. Bola muito rápida. Do ponta-sérvia de dois metros e cinco. Olha aí de novo no detalhe. Que pancada, hein? Cravou a bola do outro lado, Petrit. Aí novamente, Nemanja Petrit. Soltou o braço. Bola rápida no meio. Deu defesa. Já soltou o braço ali logo depois da resposta do André Rossi. É, tentou devolver. Bloqueio simples travou. De novo. Bloqueio duplo dessa vez. Vibra o Bruninho bastante. O brasileiro é o nono ponto. E o Modena foi esperto em várias oportunidades. Esse já é o momento final. Quando o bloqueio duplo trabalhou muito bem. Ali com a dupla Piano e Bruninho. Mas naquela passada de bola ali atrapalhou todo o ataque. Quando o bloqueio simples travou a jogada, Marcelo. Com certeza. Com certeza. Teve uma confusão ali. A equipe do Latina não soube fazer bem esse contra-ataque. Saque agora aqui na ponta. Scrimovic salvou. Colocou lá no fundo. Que pancada. Soltando o braço. Sexto ponto da equipe do Latina. Aitini urnou. Em destaque para você. E foi ele. Olha só. Fugindo bem do bloqueio. Resultou ali uma vinida na paralela, Marcelo. Ficou fácil. Mas tirou muito bem. Tirou muito bem. Soube realmente usar esse seu recurso para atacar na paralela. Encontro um atacante que tem a qualidade que o Ornô tem. Bola para fora. Não pegou em ninguém. Com a qualidade que tem o Ornô não pode deixar uma paralela desse jeito. Ele tirou muito bem. Às vezes são combinações, né, Ivanko? Você deixa a corredora, a defesa plantada ali justamente para defender esse tipo de ataque. Mas acontece que o ataque veio muito forte, né? Então realmente deixou o espaço muito grande. Bruninho. Lá atrás. Soltando o braço. Deu defesa no ataque do Vettori. Direto para fora. Foi inteligente agora o Rossini. Deixando a bola sair. Décimo ponto da equipe do Modena. 10x7. Você acompanhando aí no Banco Sports. Mais uma partida da fase semifinal. É a Superliga Italiana de vôlei para você. Aí vai para o saque o Matteo Piano. Soltando o braço. O ataque veio lá de trás. No levantamento do Sotiri. Largadinha do Petrit. Deu defesa. Engapê. Batendo o bloqueio. Voltou de graça. O ataque do Bruninho. Olha o Bruninho. Que levantador que nada. Agora jogou como se fosse um ponta. Soltando o braço, hein Marcelo? É. Dessa vez o Engapê fez um levantamento. O Bruninho tinha a opção de levantar de volta. Ou atacar. Como ninguém marca o levantador. Sempre espera que o levantador vai estar levantando. Passando essa bola para alguém. Ele aproveitou essa bola e desceu o braço. E esse é um lado que tem que ser destacado. Quando o levantador é inteligente. Ele sente o time. Isso é muito importante. Como fez o Bruninho agora. Sotiri. Veio lá de trás. O ataque do Starovic. Mais um ponto para a equipe do Latina. 11 a 8. Aí você revendo mais uma vez. Pegando ali no bloqueio duplo. Mas a bola foi direto para fora. Sotiri. Complicado ali para o Engapê. Conseguiu salvar ainda o Engapê. Mas já tinha caído. Condução. Ah, condução. Esse até que já tinha tocado ali a quadra. Mas não. Como bem viu o nosso Marcelo Negrão. Marcou a condução. Nesse levantamento. Ah, realmente. O Verres. Conduziu. Sotiri. Levantamento no meio. O ataque do Verres deu bloqueio. Ponto para a equipe do Modena. Na sequência do lance. Não conseguiu trabalhar aí a equipe do Latina. Chegamos ao 12º ponto. Mas antes está pedindo ali o videochecking. Por isso que os jogadores ainda não foram para aquele tempo automático do 12º ponto. E aquele som da... Pantera cor-de-rosa. Pantera cor-de-rosa. Aquele mistério, né? É. Clima de mistério no ar. E aí? Tocou. Tocou, tocou. Opa, os dois, né? Essa não tem nem o que descolher. Não tem nem como é. E agora sim o tempo técnico solicitado vai vencendo o Modena. Ainda é uma vantagem muito pequena, mas já é uma importante vantagem. Lembrando que o Modena vai em busca da sua segunda vitória. Vamos ouvir aí a palavra do treinador Gian Lorenzo Blengini. Ok, discorso. Le rotazioni con l'opposto seconda linea. C'è due volte piano. Avevamo detto, con staccata, primo tempo, palla in quattro. Eh? Con piano sappiamo che gioca meno con staccata. Quindi se c'è staccata, eh? Sfingere il trenino verso destra. Ok? Eh? Mi raccomando. Attenzione. Quando Blengini é prima linea, sulla prima palla, Sici, se ci sei tu dietro, vieni sotto per l'attacco di prima. Mani alte se ci sei tu, Loris, anche. Ok? Vettori. Eh? Sappiamo che la seconda linea é più con la direzione che abbiamo detto. Se però la palla é staccata, lo sappiamo cosa dobbiamo fare. Ma anche quando gli viene da lontano, perché é um po' più lenta. E quindi lui é tempo de cambiarla lá. Ok? E aí, Marcelo, a palavra do treinador Gian Lorenzo Blengini. Ele tá chamando atenção em algumas bolas, principalmente essa bola do Vettori. Nessa bola que sai fora da rede, que ele vem numa direção e provavelmente é meio diagonal. A bola que ele gosta mais de atacar, então estão chamando atenção. E estão dizendo justamente dessa bola pra fora da rede, que a gente vinha destacando que o Bruninho gosta de jogar com centrais. Então com o central ele gosta de jogar mais, com o outro central, o piano, por exemplo, ele joga menos. Então é prestar atenção no que tá acontecendo, a leitura de jogo, né? Ataque no fundo de quadro da bola direto. Bola boa! Décimo ponto da equipe do Latina. Você acompanhando... No banco de esportes, olha só. É, pegou de levinho ali no bloqueio. A bola foi pra fora, mas pegou. Vai para o saque agora, Tini Urno. Pancada lá no fundo, Petrit. Bola rápida no meio. Verges. Muito bem acionado agora o central belga. E é aquilo que a gente destacava, olha só. Olha como o Bruninho deixa no time. Aí não dá, bloqueio simples fica muito difícil. Olha a bola perfeita, combinação perfeita. Não deu nem tempo de chegar ali o Davis. Levantamento de manchete Sotili na ponta, pegou no bloqueio. Deu defesa Sotili, agora na saída de rede. Starovic. Mais um ponto para o Latina. Que vai diminuindo a diferença. Parece que a conversa do Blengini deu certo, Marcelo. Essa bola com o Starovic é canhoto, né? O posto canhoto, atacante canhoto, é sempre muito difícil de você bloquear. O Petrit tem que segurar um pouquinho mais. Tentar fechar um pouco mais essa diagonal e deixar o corredor para a defesa. Bruninho, Petrit na diagonal, bola boa. Vamos pedir ali o videocheck, será? Não, acho que a bola foi muito boa. Foi muito boa. Muito dentro. Jogadores ali do fundo da linha de defesa da equipe do Latina. Chegaram a esboção. Uma possível reclamação, vamos ver? Olha, por esse ângulo não deu para ver exatamente a bola, mas... Pelo caminho que ela fez, Marcelo, bola boa. Foi, bola boa. Porque geralmente mesmo a gente não acompanhando onde que a bola pegou. Que nesse caso a câmera da geradora italiana não foi ampliada o suficiente para que a gente pudesse ter aí a visão de todo o fundo de quadra. Mas pela linha, pela trajetória que a bola fez na diagonal, já dava para ver claramente. Ou já dava para ter uma ideia, melhor dizendo, de que ela não pegaria do lado de fora da quadra. 14 e moda na 12 Latina. Bola difícil para o Engapê. Levantamento na saída de rede. Ficou no bloqueio, nada. Pegou no bloqueio, mas a bola bateu do lado de dentro da quadra da equipe do Latina. Olha só. Pega no bloqueio. Tentou fechar ali. Num último momento, o Rossi, mas não conseguiu. Mais um tempo técnico solicitado. Eu lembro a você que neste domingo, a uma da tarde, não perca o primeiro jogo da grande final da Superliga Italiana de vôlei masculino no Bandsports. Aí você revendo a bola na saída de rede. Alguns dos pontos deste primeiro set. Esse, quando a equipe do Latina explorou bem o bloqueio. Mandando aqui abraço para o Tony Magalhães, o Renan, o Leonardo Liduino pergunta para você, Marcelo. O quanto é importante para a seleção brasileira essa temporada do Bruninho na Liga Italiana? Vai jogando muito, Bruninho. É muito importante, Marcelo. Sem dúvida, ganhou muito. Está ganhando muita experiência, está ganhando muito volume de jogo. Está ganhando muito conhecimento em jogar com esses jogadores que depois ele vai estar enfrentando aqui pela seleção brasileira. Então foi muito válido a ida do Bruninho para a Itália. Está aí o nosso Marcelo Negrão, comentarista do Bandsports, junto conosco. E esse... Que pancada de Luka Vettori. Décimo sexto ponto do Modena. Anota a placa dessa bola aí. Porque foi um canudo, um petardo do Luka Vettori. Bola difícil para pegar essa aí, Marcelo. Essa está difícil. Não sei o que aconteceu. Acho que estão pedindo um videocheck ali também. Ou não. Parece que é alguma... Só para dar uma enxugada na quadra. Para ver alguma orientação. E agora sim o jogo segue. É que pelo ângulo da câmera não dá para ver. Às vezes se a equipe do outro lado está pedindo posição do rodízio. Rodízio, se está pedindo alguma informação, se estão secando a quadra. Aquela câmera fechada deixa a gente meio numa situação vendida. Mas... Na sequência, o ponto para a equipe do Latina. Lembrando para você que a geração de imagens fica a cargo da TV italiana. Então... O pessoal aqui do Bandsports sempre oferecendo a melhor imagem para você. Mas esse sinal vem da geradora da Itália. Petrit. Virando mais uma vez. Olha só. Ele batendo por cima do bloqueio. Justamente... Explorando esse lado do levantador. Onde o levantador mais baixo. E a bola sendo levantada ali. O Bruninho muito inteligente jogando em cima do levantador. Do Sotili, né? Que é apenas 1,86m. Petrit aproveitando e batendo por cima. Tem que lembrar que... Às vezes um bloqueio que parece ser baixo. O jogador às vezes esquece que é bater para baixo. E acaba tomando o bloqueio. Se o Petrit atacar desse jeito, vai ser sempre ponto. Vai para o Sarkinemani e a Petrit. Aí o Petrit em cima agora do Maniá. Levantamento do Sotili na ponta. Fica no bloqueio! Mais um ponto do time do Modena. Que agora, nessa altura do set, abriu uma vantagem importantíssima. Olha só quem estava lá. Bruninho. Ligado e esperto é aquele papo que o Marcelo falou. O Bruninho tem 1,90m. É mais baixo em relação a alguns atacantes, alguns pontas ou jogadores os opostos da equipe do Latina. Mas se o cara atacar para baixo, o Bruninho também posicionado. A bola vai voltar, exatamente. Foi o que aconteceu. O Nauti, ele foi no corredor. Está certo. Tem que ir, teoricamente, no bloqueio mais baixo. Mas não pode bater para baixo. Tem que bater com o braço esticado para cima. Porque nem todos os jogadores conseguem passar por cima do bloqueio. Então tem que aproveitar, teoricamente, um bloqueio menor em cima dele. Mas dessa vez, o Nauti, ele acabou, vamos dizer assim, atacando para baixo. Tomou um bloqueio no pé. E aí não tem jeito. Ponto para a equipe do Modena. Latina que vai em busca de, ao menos, tentar levar para um terceiro jogo. Seria realizado na casa do Modena. Na classificação, o Modena avançou como segundo colocado. E a equipe do Latina como sexto. Vai para o saque Petrit. Aí o barulho da torcida do Latina. Sacando agora em cima, ali do Halverdink, que agora está em quadra. O Geron Halverdink, ele que é holandês, ponta de 30 anos, 1,99m. Olha aí o ataque do Ornó. Foi bem nessa aí, Ornó. Pegou ali no bloqueio e pegou na antena. Aí o Ornó pede para aqui. Tem uma secada na quadra, dá aquela pisada para ver se o atrito da sola do tênis, às vezes, não causa um possível escorregão ali, né? Exatamente. Tem que ficar sempre esperto. Quando o jogador cai no chão, ir lá, secar, conferir se secou mesmo. Porque pode acontecer algum acidente. E agora, aí o Daniele Thaili. Ele que é líbero, mas agora vai para o saque. Jogando agora em cima ali do Rossini. Boa bola do Bruninho. Boa bola do Brasileiro. Mais uma, hein? 19º ponto da equipe do Modena. Vamos ver, olha só essa bola de segunda. Olha que velocidade do Bruninho. Mas o que está pedindo ali? Está pedindo o videocheck da equipe do Latina? Por quê? Pois é. Toque na rede, será? Eu acho que isso não houve, não. De repente, invasão. Mas eu acho que a bola foi perfeita. Para mim também, Marcelo. Às vezes também, não quer pedir o tempo. Pede o videocheck em algum momento para ganhar tempo. Para dar aquela respirada. Exato. Para voltar para o jogo. Vamos ver. Não houve nada. A bola é perfeita. Exato. Justamente para dar aquela respirada. Aí o Sandro Lamicella. É o árbitro que fica ali. Exatamente na rede. Lá no alto. E o número 2, o André, puxa. E você viu na imagem anterior. Foi lá verificar o videocheck. Para comunicar aos jogadores e também ao árbitro número 1. O que o videocheck apontou. Tentou largar em cima do bloqueio. Engapê. Levantamento. Bola rápida. Fica no bloqueio. Ataque do Verres. 15º ponto do Latina. A vantagem do Modena ainda é boa. 19 a 15. Mas o Latina quer se manter vivo ainda. Nesse primeiro set. Sacando outra vez. Além para a defesa e a recepção do Rossini. Aí fica tudo fácil. Quando a bola vem no Líbero. Geralmente o Marcelo é muito difícil que um ataque tenha errado. Porque a defesa dele já deixou no time para o Bruninho. Que já colocou lá na outra ponta para Engapê atacar. O correto é isso. Às vezes acontece do Líbero ser o cara que todo mundo vai em cima. Não está em uma fase boa. Todo mundo acaba seguindo ele. E fica muito mais fácil porque tem a camisa diferente. Mas o correto é o Líbero passar bem. Bloqueio duplo. Engapê tocou nela. O francês Irving Engapê ponta. De 23 anos. 1,92m. Olha aí. É. Foi esperto. Viu que não ia chegar a tempo ali o Verres? Acabou ali abrindo um pouco mais o braço direito. E foi justamente a mão direita que tocou nessa bola. Bruninho. Que pancada em cima do Maniá. Sotili. Na ponta. O ataque lá no fundo. Foi do Starovic. Deu defesa. Engapê. De novo. Chance agora de ataque da equipe do Latina. Diagonal curta. Muito bem. Esse Urnô joga também muita bola. Impressionante, hein, Marcelo? A gente tem grandes jogadores, né? Urnô do lado da equipe do Latina. Tem também o Skrimovic que joga muito bem. O Sotili que é um ótimo levantador. Do lado do Modena tem o Bruninho, Petrit, Engapê. É um jogaço. É um jogaço, lógico. Agora que é o momento que a gente vê das técnicas individuais, o valor individual de cada um, né? Essa fase final. Levantamento na ponta. Ataque. Que pegou no bloqueio. Sotili de novo. Virou bem. Pra cravar essa bola aí. O holandês Halverdink. Geroen Halverdink. Marcando mais um ponto para o equipe do Latina. Agora o tempo técnico solicitado. Era, aí não dava. Era muito difícil. Proveres, nesse bloqueio simples, parar o ataque do Halverdink. E aí a conversa dos treinadores com os seus jogadores. E eu ressalto pra você que no sábado tem liga italiana de vôlei feminino, hein? Neste sábado, às três e meia da tarde, não perca o primeiro jogo da final ao vivo. É, alguns dos pontos. Por enquanto, o Moderna muito bem. Acertando tudo. Mas o Latina também não tá tão mal assim, Marcelo. Não, mas você colocou bem. O Moderna acertando tudo. A gente não viu ainda nenhum jogador tomando nenhum bloqueio. Não vimos ainda nenhum ataque de virada, de tomada de bola errando. Ou seja, a tomada da vantagem. O Moderna tá muito bem. Tá muito bem concentrado. Tá aproveitando todos os seus bons momentos. O Latina já com alguma dificuldade. Já teve alguns bloqueios, algumas chances de contra-ataques desperdiçadas. Esse é o diferencial agora, né, irmão? Você tem que aproveitar todas as oportunidades, todas as chances. Nessa fase final, errar o menos possível. E o Latina, lógico, né? Correndo atrás. Uma vitória a menos aí. Uma derrota, né? Se perder agora, tá tudo acabado. Jogando dentro de casa, tem que aproveitar todas as chances mesmo. Aí vai o Tini Urno. Sloveno, de 27 anos, 2 metros e 1. E aí mais um ponto para a equipe do Moderna. 22 a 17. O Moderna vai se encaminhando. Para fechar o jogo. Fechar aí o primeiro set. Sair na frente neste segundo confronto. Bom saque. Urno de peixinho. Foi lá buscar. E deu certo. Essa bola que foi salva de maneira magistral pelo Urno. Resultou no ataque. Bola na de agora outra vez com o holandês Halverdink. Que cravou lá no fundo. Não deu para o Engapé salvar. Aí o Davis. Dylan Davis. Você acompanhando ao vivo. Imagens direto da Itália. Do Pala Esporte Titari Frosinoni. Erro de saque. Agora mais um ponto para o Moderna. 23 a 18. São as semifinais da Superliga Italiana de Vôlei. É a segunda partida de playoff de três. E agora. Vai ali o Dante Boninfante. Entrando no lugar do Verges. Vai sacar. Vamos ver aí com a vaiceira do Dante. Colocando lá no fundo. Bola na ponta. Ficou no bloqueio. Mas o ponto foi marcado para a equipe do Latina. Aí o árbitro em destaque para você. Vamos ver o que ele marcou ali. O que houve ali Marcelo? Toque na rede? Não. Apareceu bola fora mesmo. A bola fora no bloqueio. A bola fora no bloqueio. Eu me dei a impressão que ele tinha marcado alguma coisa referente ao jogador que estava no bloqueio. Mas não realmente a bola fora. E agora. Entrando aí em quadra. O Paul Ferenciak. No lugar do Sotili. Aí a conversa ali do Maniá. Com o Nô. Jogadores da equipe do Latina conversando. Aí o Starovic. Pancada em cima do Engapê. Bruninho. Bola rápida no meio. Quando acelera. E acelera no time. No tempo exato fica muito difícil. Mateu Piano. Olha só. É, não deu chance mesmo. O Mateu Piano. Sete points para o Modena. Tranquilo. Neste primeiro set. A equipe do Modena. Para sair na frente. Vettori. Erro de salto. Sacou direto para fora. Colocou muita força. Essa pancada. Ela tem quatro set points, Marcelo. Foi o primeiro saque errado de toda a equipe, né? É verdade. Ou seja, a Modena está perfeita em todos os fundamentos. E agora vai regressando o Skrimov. No lugar do holandês, o Halverdink. Em quadro búlgaro. De 25 anos. 1,92m. Ele que vai para o saque. 24-20. Para o Modena. Erro de saque. Fim de papo. Fim do primeiro set. Vitória do Modena. 25 a 20. No semblante dos jogadores. Aliás, Marcelo, até para complementar o que você destacava. Para o amigo do vôlei, ligado, ligado no Banco Esportes, ter uma ideia. O Latina precisou dos três jogos. E já a equipe do Modena venceu até que de maneira muito tranquila. Perdendo aí apenas um set em cada um dos jogos. Venceu jogando em casa 3 a 1 o Ravena. E no jogo fora de casa também venceu o Ravena por 3 a 1. Já o Latina não. Venceu fora de casa o Treia 3 a 1. No segundo jogo, jogando em casa, foi derrotado 3 a 2. E aí só no terceiro, jogando outra vez fora de casa. E querendo ou não, às vezes tem aquela parte da pressão psicológica, encarar a torcida adversária. Parece muito fácil, mas não é não, né, Marcelo? Não, lógico que não. E aí ganha um jogo desse. E na primeira de semifinal, com poucos dias de descanso, você já me pega um 3 a 2. Ou seja, começa realmente a aparecer o desgaste dos jogadores. Por isso que é importante, cada set, cada ponto, você definir o mais rápido possível para você ter esse tempo de descanso. Tudo igual agora a 1 a 1, início ainda do segundo set. Você pode participar, interagir conosco. Para você, quem vence? Latina ou Modena? Quer também mandar aí a sua pergunta para o nosso Marcelo Negrão? Interaja, participe conosco. Pelo nosso Twitter, arroba Bant Sports TV. Arroba Bant Sports TV no Twitter. Também a nossa fanpage no Facebook. Facebook.com.br E claro, o nosso site, onde você fica sabendo tudo o que acontece no mundo do esporte. Bant Sports.com.br Sacando agora aí o Skrimov. Bancada em cima do Engapê. Bruninho, veio lá de trás o Petrit. Atacando muito bem, né, Mania? Petrit. Tudo igual, 2 a 2. Aí você vendo mais uma vez. A bola rápida no meio do Petrit. E virando mais uma. Bruninho. Erro de saco. Terceiro ponto da equipe do Latina. 3 a 2. Diferença ainda muito pequena. Pro Latina. Aí o Bruninho ali metendo, movimentando os braços. Andréa Rossi no saque. Em cima ali do Rossini. Quase, quase, quase que essa bola veio de graça pra bola de cheque. Foi esperto Engapê. E o ponto agora marcado para a equipe... É do Tóquio na rede, né? Ah, tá explicado. Quarto ponto da equipe do Latina. Vamos ver novamente. Manchete. Ah, o Verres. O Verres que tocou na rede. Saque direto pra fora. É o terceiro ponto da equipe do Modena. 4 a 3. Aí o Engapê. Tocou na fita. Conseguiu salvar. Ninguém sabe como. Ele já tava caído. A bola, por sorte, veio em cima dele. É, mais uma. Salvou. A outra, o Petrit, não deixou, não. Tudo igual. 4 a 4. Olha lá, ó. De novo, o Bruninho na ponta. Pega até no bloqueio, mas... Pela força da pancada, acabou batendo no bloqueio. Tirando o jogador posicionado ali na defesa. Na tradicional posição 1, que é a posição de saque. Aí vai o Engapê. Sacando direto pra fora. É o quinto ponto da equipe do Latina. Aí urnou. Bola bem fora, né? Se alguém chegou a reclamar, já fez questão de esquecer. É, bom ataque agora. Boa bola. Do Verges. No ataque do Belga. Tudo igual. 5 a 5. Aí você vê novamente o Bruninho. Colocando a bola rápida no meio. E na diagonal não deu ali pra salvar o Sotili. E vai o Belga agora para o saque. Verges. Bola rápida no meio. Conseguiu salvar o Belga. Bola voltou na ponta. Petrit largou. Conseguiu salvar ali. O Skrimov direto pra fora. Não pegou em ninguém. Pegou. Pegou. Pegou no bloqueio. Os jogadores do Modena chegaram a esboçar ali uma possível comemoração. Outra vez urnou, hein? É, pegou no dedinho ali. Pegou no dedinho dos jogadores. Me deu a impressão até no Petrit. Não sei se foi ali no Petrit ou no Piano. Mas o importante é que pegou no bloqueio. Mais um ponto para o Latina. Tocou na fita. Facilitou a vida do Engapê. Bola rápida no meio. Pra virar e pra cavar. Mateu o Piano. Crava mais uma. Atacando bem. E isso é importante. Olha só esse rapidacionamento do central. A gente não vê muito isso no Latina. Lógico, aciona também o levantador centrais. Mas não com tanta velocidade como tem o Bruninho. Às vezes é confiança também, né, Ivan? No momento decisivo como esse, o levantador vai em cima daquele jogador que ele confia mais, né? Que no caso são os ponteiros, né? Então ele não tem essa confiança dos seus centrais. Por outro lado, acaba sendo mais fácil pra equipe do Modena poder fazer o deslocamento. Não deixar, né, e estatisticamente eles vão começar a estudar, não deixar esses ponteiros atacarem livres, né? Ou esquecer um pouco mais os centrais da equipe do Latina e procurar só bloquear as pontas. Aí o Davis no saque. Errou. Tudo igual. 7x7 é ponto lá e ponto cá. Situação ainda bastante indefinida. O Latina teve duas oportunidades de poder passar à frente do placar. Não aproveitou. Essa foi uma delas, né? Tava à frente um ponto, foi lá e entregou um ponto de graça sacando no meio da rede. Isso não pode acontecer, né? Petrit. Ele sempre solta o braço no saque. Impressionante. Skrimov. Veio lá do fundo. Veio muito bem. Muito bem lá do fundo o ataque da equipe do Latina. Oitavo ponto. Vamos rever, olha só. É, urnou de novo. Urnou de novo. Lá do fundo. Pro ataque. É, e mais um ponto de graça, Marcelo. Terceira vez, você vê. Passa um ponto à frente. A hora que o time tá numa crescente, começando a ganhar aquela moral, vai um jogador lá e saca pra fora ou no meio da rede. Tá aí o momento de, né, o técnico passar um pouco mais de tranquilidade pros seus jogadores. Vai para o saque, o Matheus Piano. Daqui a pouquinho a gente manda mais recados. Você interagindo conosco na nossa transmissão. Mandando a sua participação. Devolveu de manchete. Agora o Rossi. Bola rápida no meio. Engabe! Na tabelinha ali com o Bruninho. E olha só. O Bruninho de novo no detalhe. É a primeira vez, Marcelo Negrão, que o Modena está na frente do placar. Primeira vez, você vê. Jogando perfeito. Sete perfeito. Praticamente nenhum erro de saque, nenhum erro de ataque. Aproveitando os contra-ataques. Tá jogando muito bem o Modena. Primeira vez nesse set que o Modena está na frente, hein. No outro foi tranquila a vantagem do Modena. Boa bola. Ataque na diagonal. Do Skrimov virou bem. É o nono ponto da equipe do Latina. E agora cabe ao Latina não deixar justamente que ocorra o que aconteceu no primeiro set. Onde o Modena foi ganhando um pontinho a mais ali. Um pontinho a mais aqui. Fechou em 25-20. Tancada lá no fundo. Petric salvou. É, foi esperto nessa bola de cheque. Equipe do Latina. O Bruninho até tentou salvar, mas não dava. Era muito difícil. Olha ali, ó. Bola muito alta pro Bruninho. Aí facilitou que tinha um urnô no meio. E não só o urnô. Mas tinha ali também o André Rossi. E só pra você ter uma ideia, urnô 2 metros e 1. Rossi 2 metros e 2. E o Bruninho 1,90. Só na altura. Já tem 11 centímetros. Na impulsão você ganha mais uns 4, 5. Então aí ficou difícil pro nosso brasileiro. Mas não consegue o Latina aproveitar a chance de ficar à frente. Já tá tudo igual de novo. 10 a 10. Vai o Bruninho. Bom saque em cima do Maniá. Bola rápida. Levantamento no time pro ataque do André Rossi. Décimo primeiro ponto do Latina. 11 a 10. É ponto lá e ponto cá. Aí o Sotili. No levantamento rápido no meio. E aí você revendo mais uma vez o ponto da equipe do Latina. Rossi. Bruninho. Bruninho. Na ponta. Deu defesa lá no fundo. Mas essa bola não volta. O Skrimov chegou a pegar. Mas pegou no susto. Décimo segundo ponto. Para a equipe do Moderna. 11 a 11. 11 a 11 ainda. Agora sim. Autorizou o árbitro. Vamos para mais um saque. Ingapê. Direto pra fora. Décimo segundo ponto. Latina. Agora sim. O tempo técnico do décimo segundo ponto. Marcelo Negrão. Latina diferente do primeiro set. Um pouco melhor. Um pouco os erros de ataque. É o que está sustentando o Latina. Nessa vantagem. Precisa melhorar um pouco mais esse seu saque. Tudo bem que tem que forçar. Mas tem que ter aquela sequência. Um errou. O outro vai lá e coloca a bola no jogo. Não pode dar uma vantagem toda hora. Que já está difícil de conquistar. Não pode deixar esses pontos tão fáceis assim. Entregue para a equipe adversária. Se quer ganhar alguma coisa. O momento é agora. Empatar essa partida em um a um. E tentar buscar essa virada. Fiquei em silêncio para a gente conseguir captar um pouquinho a palavra do Lorenzetti. Mas o microfone da geradora italiana é posicionado um pouquinho distante. Mas ali o Lorenzetti não muito satisfeito com o desempenho da equipe do Modena. Mandando aqui abraço ao nosso querido Augusto. Também ligado aqui conosco. Acompanhando a Superliga Italiana de Vôlei. Grande abraço Guga. E você também pode interagir com a gente. Daqui a pouquinho a gente manda mais recados. Mais abraços. Na nossa transmissão. Liga a CB de Basquete. 15 para as 4 da tarde. Na quinta-feira. Anote aí na agenda. Quinta. As 15 para as 4 da tarde. Tem Real Madrid e Unicarra. Ao vivo. Vai para o saque agora o Sotili. Bola fácil para o Rossini. Levantamento na ponta. Petrit. Deu defesa. Maniá. Bola na ponta. Ataque dur. No. Na diagonal. Décimo terceiro ponto. Latina pela primeira vez. Depois dos tempos técnicos solicitados por ambos. Abre agora dois pontos. Tanto que agora mais um tempo técnico foi solicitado. Vai conversar ali o Gian Lorenzo Blenghini. Com seus comandados. Como a gente não tem o áudio. Vamos então rever aí o ponto. Olha só. O ataque durnou para cima do bloqueio duplo. E como tirou bem Marcelo. Agora sim. Você vê que aproveitou a oportunidade. Contra-ataque. Veio consciente. Tirou do bloqueio. Atacou no fundo de quadra. É o que está precisando a equipe do Latina. O primeiro set urnou algumas oportunidades. Tentou encarar o bloqueio. E a bola não passou. E agora é ver como vai se comportar a equipe do Modena. O Ângelo Lorenzetti com certeza deve ter falado alguma coisa no ouvido da galera do Modena. E o Blenghini também passando as orientações. Já que o Latina agora tem que administrar. Essa vantagem que possui de dois pontos à frente. É muito pequena ainda. Mas se quiser levar o jogo para vencer. Tem que se aproveitar dessas pequenas chances. O Engapê veio muito bem lá do fundo. Para a linha de ataque. Cravando mais um ponto Modena. Aí o Bruninho inteligente. Viu que o Engapê já passava na corrida nesse meio de rede. E ali não tinha bloqueio nenhum. Enganou muito bem nessa passagem agora o Bruninho. Verges. Direto na rede. Décimo quarto ponto para o Latina. Catorze Latina. Doze Modena. E ali a conversa do Lorenzetti. Apareceu ali com o Verges. Erro de saque. Décimo terceiro ponto do Modena. Catorze Latina. Treze Modena. Aí o Piano conversando com a galera. Aí você vê o Tini Urnô. Vai para o saque Luca Vettori. Direto para fora. Décimo quinto ponto. Ponto de graça. Para a equipe do Latina. Aí o Dylan Davis. Outra vez direto para fora. Uma sequência de erros de saques importantes. Onde não pode cometer esse erro. E tem uma coisa no voleibol que é o seguinte. Se você está indo forçar um saque erro ou o próximo. O seguinte que vai sacar não pode errar. Tem que segurar um pouco o braço. Senão você não dá uma sequência de andamento. De evolução da sua equipe. E acaba dando ponto de graça. Para a equipe adversária. E aí conforme a equipe vai rodando. A equipe adversária. Fica em uma posição de rodízio. Onde favorece uma defesa. No ataque. Olha aí. Olha o saque do Petrit. O Marcelo Negrão já cantou a pedra. E aí não teve jeito. Olha só. Que pancada do Petrit. Não conseguiu a defesa no fundo de quadra. A vibração do Sérvio. E agora a diferença volta a ser de apenas um pontinho. Aí o Petrit sendo bastante celebrado pelos companheiros. O tempo técnico solicitado. Vão conversando aí o Ângelo Lorenzetti. E o Gian Lorenzo Blenghini. Você acompanhando aí alguns dos principais e importantes pontos do jogo. E eu lembro para você que quarta. Às nove e meia da noite. Tudo sobre esporte a motor. Você acompanha com o Celso Miranda no Supermotor. Quarta. Às nove e meia da noite. Aí o ponto do Scrimovia. A vibração dos jogadores do Latina. Alguns dos pontos feitos neste segundo set. Aí vai de novo o Petrit. Nemânia Petrit. Outra pancada. Está tudo igual. Quinze a quinze. O bola voltou. Conseguiu salvar lá no fundo o Rossini. Ainda tem jogo. Só passou o Petrit. Mas deu tempo de restabelecer o trabalho da defesa. Mas esse ataque em cima do bloqueio foi muito bom. Explorou bem o bloqueio. Agora a equipe do Latina. É. Acabou se machucando ali. O Rossini. E aí na resposta. Olha só. Chega a tentar tocar na bola ali. O Líbero Rossini. Mas não consegue depois que ela toca no bloqueio. Starovic. Sacando em cima do Petrit. Engapê. Na diagonal. Não conseguiu. Chegou a bater ali no Maniá. Mas na sequência. Não conseguiu salvar essa bola. Mais um ponto. Modena. Está tudo igual de novo. Dezesseis a dezesseis. Latina tinha uma diferença de dois pontos. O sete segue indefinido. É uma diferença muito pequena. Mas num jogo. Que tem muitos detalhes. Que podem fazer a diferença. Pode doer demais esses dois pontos. Que o Latina desperdiçou de vantagem. Aí vai o Alberto Casadei agora para o saque. Na hora de aparecer o bloqueio da equipe do Modena. O Alberto Casadei. O oposto italiano. Que agora ingressa em quadra. Ele que tem dois metros. Casadei. Tocou na fita. Conseguiu salvar lá no fundo o Scrimovic. O árbitro chegou a esboçar ali o braço direito apontando para o Modena. Se equivocou. E marcou o ponto para o Latina. Aí o Sandro Lamicella. Essa é a empolgação ali. Bom, por esse ângulo e essa bola não dá para a gente enxergar. Não dá mesmo. Vai precisar claramente de um videocheck. Opa! Por esse aí já dá para ver. Acho, acho que não pegou. Acho que o jogador acusou, né? Olha aí, ó. Ah, confirmado. Como bem destacou o Marcelo. O próprio jogador se acusou ali. O Engapê. E agora volta a quadra. O Mateu Piano só foi para sacar o Alberto Casadei. Scrimovic. Pancada do Scrimovic em cima do Rossini. Bola do Engapê. Conseguiu salvar. Bruninho. Levantou de manchete o Rossini. Deu certo. O Vettori longe da rede. Veio lá do fundo. Mesmo assim conseguiu virar. Me deu até a impressão de que não tinha bloqueio. Olha lá. Não, na verdade foi o poder de impulsão mesmo do Vettori. A capacidade de tirar do bloqueio duplo, Marcelo. Ele veio numa diagonal, uma diagonal mais fechada. Obrigando o levantador a tentar chegar no bloqueio triplo. Não é a dele, né? Fazer o bloqueio. Mas um grande ponto do Vettori. Bom saque do Bruninho. Levantamento. Na saída de rede. Ataque do Vettori. Deu defesa. Urnou. Só vai passar. Foi o que ele fez. Petrit. Bola rápida na ponta. Engapê. Diagonal curta do francês. E o Modena mais uma vez assume a ponta. E assim como foi no set anterior em uma hora importantíssima. O que o Modena passou a assumir a ponta. E agora o Latina vai ter que ficar esperto. Porque vamos chegando no final do set. Saque do Bruninho agora direto pra fora. Durigual. 18 a 18. Aí o Lorenzetti. Tempo técnico solicitado. André Rossi queria para o saque. Não vai ter tempo técnico não. Não vai ter tempo técnico não. Parece que é o Taíli. Exatamente ele né Marcelo que vai para o saque. Daniela e Taíli. Vai tentar forçar esse saque aí. Momento importante da partida. O Modena agora se concentrando um pouquinho mais pra fazer melhor jogada. Taíli no saque. Bruninho. Bola rápida no meio. Verges. Décimo nono ponto do Modena. Dezenove Modena. Dezoito Latina. Olha lá. Bruninho de novo. Bola no time pro Verges. E o Verges já olha do tipo. Que bolão que você me deu hein. Que bolão que você me deu hein Bruninho. Ingapé. Saca muito bem o francês hein. Vai forçar. Olha aí ó. Tô falando. Vai só passar essa bola. Foi esperto agora o Verges. Petrit. Conseguiu salvar. Na primeira. Na segunda. Não teve sequência. Vigésimo ponto do Modena. Que abre 2 a 0. Vai caminhando aí pra uma vitória em 2 a 0. Porque a gente já destacava Marcelo. Esses dois pontinhos de diferença. São muito importantes. Olha tem algum problema ali com o jogador. Hum. Parece com o Maniá hein. Louris Maniá. Vamos ver ali o italiano. A preocupação ali do Starovic. Chega ali o médico. Da equipe do Latina. Parece algo no joelho direito. Vamos ver ali. É exatamente. Acho que na defesa né. Acho que ele acabou batendo. Uma pancada. Também não usa. O Líbero não usa. Uma joelheira. Quer dizer não sei né. Dali não dá pra ver. É. Eu até uso a joelheira. Mas dependendo da pancada. Se pega de lado. Ou se é muito forte. Vandói pra caramba né. Vamos ver ó. Ó. Ele bateu de lado no chão. Tá vendo. Essa parte lateral aí. Não tem realmente. Joelheira nenhuma. Que consiga. Conter essa. Essa pancada. Na frente tudo bem. Mas de lado. Quando você pega de lado no joelho. É só passar um gelinho ali mesmo. Esperar um pouco. É do passe. E me parece Marcelo. Que ele sentiu mais. Primeiro que ele bateu de lado. E na hora que ele vai recuperar a bola. Ele meio que tenta. Sair no poder de impulsão. Com a perna direita. A perna esquerda. A trave fica prensando ali na quadra. Exatamente. E aí dá uma dorzinha ali. Rapaz. Que dá aquela. Aquela apertadinha na pele. É. Mas aí também tem toda aquela parte né. De tomou mais um ponto. Já é o. Três pontos de desvantagem. Que você tá perante a equipe adversária. Então cabe ali uma. Uma cera também né. Aí você revendo algumas das imagens. Dos pontos conquistados. Neste. Segundo set. Abre uma vantagem. Não muito grande. Mas importante pro Modena. Pra tentar já. Colocar dois a zero. Lembrando que o Latina. Já viveu essa situação. De abrir dois pontos de margem. Mas ainda. Era. Chegando a metade do segundo set. E não conseguiu aproveitar. Agora. A situação é outra. Vamos nos encaminhando. Para o final do segundo set. Aí o Irving. Engapê. Aí você vê o Petrit. Vê ali também o Verres. Sacando lá no fundo. Sacando bem. Bola de segunda. Salvou o Bruninho. Engapê. O ataque do Petrit. E toda a movimentação. Eles vão comemorar com o Engapê. Com o Bruninho. Porque. O Bruninho salvou. E o Bruninho. Ele podia levantar. Só que ele viu que o Engapê. Vinha chegando. Olha aí. Aí ele fica no chão. Tanto que o Engapê. Foi esperto. Já colocou para o Petrit. E o Petrit. No fundo da quadra. Mais um ponto. Esse trio aí. Tá fazendo a diferença. Na equipe do Modena. Engapê. O Petrit. E o Bruninho. São os três principais pilares da equipe. O vetor. Chegando depois. E lógico. Depois os seus centrais. Também com a sua colaboração. Mas esses três jogadores aí. Realmente estão dando show. E só informando para você. O nosso Kleber Bahia. Que leva. Ter você junto com o nosso Márcio Pereira. A qualidade da transmissão do Bando Esportes. Informa que estamos já no segundo set. No primeiro. Vitória para a equipe do Perugia. 25 a 20 sobre o Trentino. Aliás. 25 a 22. 25 a 22 para a equipe do Perugia. No primeiro jogo nós tivemos a vitória do Trentino. Então Perugia que vai buscando aí. Empatar. E deixar tudo igual. Perugia que joga nos seus domínios. Aliás. Mais uma vez a bola rápida no meio. Bem trabalhada de novo. Mais um ponto Modena. E agora enquadra mais uma vez. O Dante Boninfante para o saque. Taliano que também foi acionado no final do set anterior. Vamos ver. Dante. Deu defesa. Bola rápida no meio. Pegou no bloqueio. Bloqueio simples. A bola voltou. Outra vez. Bloqueio simples. Outra vez. Bloqueio simples. Mateu Piano. Duas vezes. Olha lá. Nessa segunda já virou. Dessa vez o Sutil exagerou. Jogou a primeira. Tudo bem. Ficou no bloqueio. A segunda. O seu jogador central não tinha nem tido a distância suficiente para atacar. Ele repetiu. Realmente não tinha como passar. E agora bloqueio triplo. Sete points para o time do Modena. Perdeu completamente ali o caminho latina nesse segundo set. E graças também ao bom saque do Dante. Dante Boninfante. O italiano. Experiente. Trinta e sete anos. Tem um levantador de um metro e oitenta e oito. Aí o Boninfante. Levantamento. Bola rápida no meio. Deu defesa. Chance no contra-ataque. Bruninho. A bola passou. E finalizou. Mateu Piano mais uma vez. O Modena vence o segundo set. Vinte e cinco. Dezenove. No primeiro vinte e cinco. Vinte. E agora está apenas um set da grande final. Para tentar buscar o outro set. Porque senão acabou a história aí. E a equipe do Modena vai para a final. Está aí o nosso Marcelo Negrão. Comentarista do Bando Esportes. Então para você entender. Agora início do segundo set. Saque para fora. Aliás. Nosso assinante o Renan. Está bravo demais. Mas ele fala. Mas o que erra de saque. Essa equipe do Latina. Exatamente. Quando consegue a vantagem. Quando consegue colocar a bola no chão. Ou em alguns momentos. Como aconteceu no segundo set. Passar na frente. Mesmo que seja um ponto. Em seguida. Vai lá e me erra o saque. Empata o jogo de novo. Então precisa se concentrar em relação a isso. Nesse fundamento Latina. Então só para explicar para você. Amigo do vôlei ligado e ligada no Bando Esportes. A situação é essa. Olha só. Engapê no bloqueio. O Latina não pode deixar isso. Se quiser voltar para o jogo. Não pode deixar o Modena abrir margem. Que é justamente o que o Modena quer agora. Nesse terceiro set. O Modena está apenas um set da grande final. Para o Latina. Precisa uma virada histórica. A gente já viu muitas viradas espetaculares. Mas nessa situação de jogo. Que o Modena vem mandando. E vem trabalhando muito bem. Seria uma virada histórica. E aí levar para o terceiro jogo. E aí na casa do Modena. O Latina tentar surpreender. Mais ou menos o que fez na fase quartas de final. Quando encarou a equipe do Treia. Venceu o primeiro jogo fora de casa. Perdeu jogando em casa. E aí fora de casa de jogo. Fez 2x1. Mas aí com o Engapê alucinado. Jogando muita bola. Fica muito. Mas muito difícil. 3x0. Já nesse início de jogo Marcelo. É você vê. O time está empolgado. Qualquer bola agora. O time está vibrando. O time está vendo essa oportunidade de chegar. Numa final. O time está empolgado. Jogadores cada vez mais acreditando. E aí fica cada vez mais difícil para a equipe do Latina. Vai ter que mexer aí. O Blengini. Vai ter que fazer alguma coisa. Para essa equipe do Latina. Começar a jogar. Ganhar a confiança de novo. Você imagina. Perdendo de 1x0. Já na sequência dessa final. Melhor de 3. Já perdeu o primeiro jogo. Perdendo em casa agora. 2x0. E logo um começo. Tendo um começo não muito bom. Situação complicada para a equipe do Latina. E olha só. Tanto que o treinador da equipe do Latina. O Gian Lorenzo Blengini. Já chama a rapaziada para dar uma conversa. 3x0. Vantagem. Que ainda não é muito grande. Mas para a situação do jogo. Pode começar a ser muito tranquila. Para a equipe do Modena. E agora o Uroskovacivi. Jovem ponta. Sérvio de 20 anos apenas. 1,98m. Agora vai ingressando na quadra. Aí o piano. Já ali na rede. O levantador. Daniele Soutili. Bom saque. Soutili. Hum. O levantamento não saiu legal. Veio de graça. E aí fica fácil. Engapé na diagonal curta. Mais um ponto Modena. Mais um ponto para o Modena. Que abre 4x0. E você vê, Ivan. Já começa a dar tudo errado, né? A equipe do Latina. Já começa o levantador a chamar uma jogada. O jogador já não presta atenção. Está ficando realmente complicada essa situação aí. Esse momento que vem atravessando a equipe do Latina. Matei o piano. Levantamento Soutili. Na ponta. Deu defesa em gapé. Mas na sequência não conseguiu buscar. Ali o Matei o piano. Primeiro ponto da equipe do Latina. 4 Modena. 1 Latina. E agora o piano vai dar uma descansadinha ali. Olha aí, ó. O piano com essa velocidade supersônica dele não ia chegar nunca, né? Nessa bola. Primeiro que ele demorou para entender que o Engapê queria que ele pegasse. Salvou. Está valendo. Engapê. Conseguiu. Voltou nele. É impressionante o que esse francês faz. É impressionante. Ele pega a cartolinha dele, tira um coelho e vira uma bola dessa, Marcelo. É impressionante. Nada que ele faz em todos os jogos que a gente pode acompanhar aqui pelo Band Sports. Nada que ele faz é o normal. Sempre jogadas difíceis. Sempre jogadas inesperadas. Inclusive para o seu adversário, né? Essa bola, por exemplo, bateu nele. Ele pegou, salvou de qualquer jeito. Normalmente você viria num ataque mais técnico, né? Tentando usar o bloqueio. Ele vem numa pancada sem espaço para atacar. Impressionante esse jogador. Tentou a bola ali no fundo. Agora Starovic deu defesa. Não é todo dia. Não é toda hora que tem pãozinho quente na padaria, Engapê. Não é toda hora. O Engapê agora tentou o ataque, o bloqueio muito bem armado. Mas o francês está no crédito, Marcelo. É, agora. Mas agora era uma hora boa para ele ganhar mais moral ainda. Você vê, essa bola ia para fora, né? Voltou em cima dele, mas estava indo para fora. É, e aí não deu. A resposta muito rápida ali. Não tinha, vamos dizer assim, o tempo, a contagem de segundos necessária para esse reflexo, para tirar o corpo. A bola vem em cima dele e não teve como o francês sair dela. A galera está vaiando. Eu não entendi sinceramente o que aconteceu. Acho que teve uma chamada ali no pé de orelha ali do Engapê. Ah. É porque na imagem anterior você viu o Maniá rindo. Até me deu a impressão de maneira irônica e agora o Marcelo confirma. Deve ter ali o Engapê falado alguma coisa ou feito alguma coisa que deixou a galera brava. O Engapê ele vai. É, o Engapê ele sai. Aí ele vai ali provocando. Parece que pediram ali o videocheck. A bola foi fora, só se teve o toque na rede. Nada. Não parece que não, acho que foi errado mesmo. Bola fora. É o que parece na nossa imagem aqui, né? Exatamente, Marcelo. Naquela imagem que você vê o bloqueio subindo, ficou claro. Mas vamos analisar aí o pessoal do videocheck. Olha só. Não toque ninguém. É. Pelo movimento do italiano, né? O italiano fala muito com a mão. Deu para ver que não teve nada, né? Ah, está reclamando do toque na rede também, ó. Exato. É isso que eu estava falando para você. Ou foi o toque na rede, que a bola foi fora. Mas pelo jeito não teve nada. Absolutamente nada, né, Marcelo? Mas valeu o videocheck porque eles estavam muito perto da rede. Então, até agora a partida foi correta e bela. Então, de acordo, não rovinhámos-la porque eu não transigo, né? Está bem, né? E aí, Marcelão? É, ele está dizendo que a partida até agora está andando bem. Sem discussão, sem nenhum problema. Não vamos começar agora a melar o jogo, né? Não vamos começar a discutir. Não vamos porque ele não vai perdoar nada. E o jogo já está numa situação confortável para o árbitro. Porque quem tem de buscar agora é o Latina. Erro de saque. Terceiro ponto. O Engapé agora errou no saque. Seis a três, Modena. Aí, o Urno. Estava sumido, o Urno, hein? Errou o saque agora, Marcelo. É, mais uma vez, mais uma oportunidade. A coisa já não está fácil. A equipe do Latina não consegue impor o seu ritmo, né? Ela começa com uma virada de bola muito disputada sempre. Não é fácil virar a bola em cima dessa equipe do Modena. Quando consegue isso, vai no saque e ainda me erra. E no meio da rede, né? Vai para o saque Verges. Levantamento Sotili. Bola na ponta. Ficou no bloqueio. O ataque ali do Starovic. De novo. Agora na entrada de rede. Salvou de novo. Salvou bem o Bruninho. Petrit. Na diagonal. Nemânia Petrit. Mais um ponto para o Modena. Mais um ponto. Para deixar a equipe do Modena muito perto. Marcelo. Marcelo Negrão fazia uma movimentação aqui para mim. Marcelo. Eu queria que você explicasse para o amigo de casa. Referente a esse ataque. Essa bola rápida no Petrit. Você viu de novo ali o trio, né? O Bruninho defendendo. O Engapê entrando para levantar. O Petrit colocando essa bola no chão. Impressionante. Impressionante aí como está o entrosamento desses jogadores. Jogando muito. Mas jogando muito. Mandando aqui o abraço. A Maria da Graça. Que está aqui no nosso Twitter. Pelo arroba BandesportesTV. Falando. Muito boa a equipe que o Bruninho joga. Fico feliz. Beijos. Ivan e Marcelo. Valeu, Maria. Beleza. Obrigado aí a toda a galera que vai participando e vai interagindo conosco. Sempre bom, né Ivan? O pessoal de casa acompanhando a gente. Uma tarde de terça-feira. Apesar de não ser um dia como um sábado. Mas é um grande jogo, né? Então vale a pena a audiência da galera, né? Sem dúvida nenhuma. E você pode continuar participando conosco. Pelo arroba BandesportesTV. O nosso Twitter. Arroba BandesportesTV. Você interage conosco. Também pela nossa fanpage. No Facebook. Facebook.com.br BandesportesTV. Sotili. Bola na ponta. Na diagonal. No fundo de Quadrastorovic. Em cima do Engapê. Quarto ponto do Latina. Modena 8. Latina 4. Reveja. Com o ataque no fundo. É, não deu para o Engapê dessa vez. Vai para o saque André Rossi. Engapê. Bruninho. Bola rápida no meio. Comateu o Piano. Não foi o trio, mas dessa vez foi a dupla. E o Piano também está virando muitas bolas boas. Impressionante o trabalho dos jogadores, Marcelo. Isso é o trabalho do Bruninho. Você vê. O jogador central nem queimou direito porque não sabia para onde ir a bola. Ou seja, o Bruninho confundindo a cabeça do seu adversário. Essa é a função do levantador. E quando o levantador não está no bom dia, já começa a preocupar também centrais, os opostos, os pontas. Porque fica naquela indecisão. Será que o cara não está bem? Quando ele está bem, às vezes até o posto que não está jogando, ou qualquer jogador, seja a ponta, seja também o central. Se a bola vem nele e ele vai chamando, o levantador também vai dando aquela confiança. Eu sei que você não virou uma bola, eu estou contigo. É isso aí. Essa é a função do levantador. E olha o Bruninho de novo. Outra vez com o Matteo Piano. E ele deixa a bola. Olha só, uma bola que iria passar, iria passar de graça. Ele sobe, ó. E já deixa no time. Aí não tem jeito. O bloqueio até esboça uma tentativa de fechar, mas não dá. Petrit. Outro que também saca muito bem. Aliás, esse é um importante atributo da equipe do Modena. Não só nesse jogo, mas em todo o campeonato. Sotiri. Bola na ponta. Em cima do bloqueio. E o ponto para o Modena. Condução. Já começou pelo ataque. O ataque já não saiu bem feito. Uma largada. Tentou empurrar. Agora no replay a gente vai ver. Ele empurra. Isso aí na minha época não existia. Hoje em dia está passando. Mas na minha época isso aí é jogada de basquete. E aí o árbitro, o Sandrola Michela, foi na mesa do Marcelo Negrão. Falou, não. Isso aí não vale não. Petrit. Que saque. Lá no fundo. Sotiri na ponta. Agora atacou muito bem a equipe do Latina. Virando bem essa bola ao Skrimov. Todor Skrimov. Sexto ponto da equipe do Latina Reveja. É, um petardo. Agora sim, né? A gente pergunta por que não fez isso na anterior, né? Exatamente. Skrimov. Bom saque em cima do Petrit. Bruninho e o Engapê. Petrit no fundo. Bruninho no meio. E o Engapê virando essa bola, Marcelo. Uma bola diferente. Ele vem como se fosse dois tempos. O central, ele vem junto com o central atacar uma bola também rápida. A gente vai conseguir agora. Olha lá. No mesmo tempo do central. Isso aí é um entrosamento que faz a diferença. Principalmente numa fase como essa. O Engapê vindo bater uma bola diferente. O jogador na posição dele. Geralmente vai bater uma bola mais alta ou mais rápida na ponta. Ele vem atacar pelo meio. Surpreendendo o adversário. O que é que devemos fazer? Ter paciência e ver se insistindo. Molam um briciolo. Se molam um briciolo. Palloneto não cade. Palla tocada no muro não cade. Mas os centrales não molarem. Continuate a pensar. Prima que parta a batuta. O que eu faço se é o WP? O que eu faço se este é um posto a casa? O que eu quero dizer pensar? Não molarem. Preparar-se. Como se fosse. E aí a palavra do Gian Lorenzo Blendini. Ele está realmente dizendo. Está difícil a situação. Que a recepção está chegando perfeita na mão do Bruninho. A recepção perfeita. Ele vai ter várias opções ali. Então cabe ao central da equipe do Latina. Pensar no que vai fazer. Quando o passe sair mal. Tem que saber também o que vai fazer. Analisar bem. A jogada. Mas que realmente está uma situação difícil. Mas ele não quer que os jogadores larguem. Mesmo assim. Tentando até o final. Está aí o Marcelo Negrão. Comentando a palavra de Gian Lorenzo Blendini. 12 a 6. Para o Modena. Duas vezes o bloqueio. Vem de novo. Ataque no fundo. Salvou o Petri. Tinha a AP. Impressionante o Engapê. Quando a jogada mais segura seria. Trabalhar com o central. Ele ataca. E agora o ponto da equipe do Latina. 12 a 7. O sétimo ponto da equipe do Latina. Aí o Sotili. Levantamento do Sotili. O ataque do Urnô. Para cima do bloqueio. E a bola foi direto para fora. Atacou no bloqueio. E no que explorou. Ela na sequência foi para fora. E o Pelegrino. Agora enquadra. David Pelegrino. Levantador de 21 anos. 1,95m. Tem o italiano Pelegrino. Colocou lá no fundo. Bola na ponta. Petri. Vira mais uma bola no fundo. Mais um ponto para o Modena. Que vai mantendo essa boa diferença. De 6 pontos. 13 moda na 7 latina. Aí de novo no detalhe para você. Bruninho. Olha só como passou o Vergres. Essa é a popular pipe. Marcelo Negra. É uma bola aqui dentro. Exatamente. Uma pipe. Atrás exatamente do central. Pegando praticamente sem bloqueio. E agora foi bem. O ataque do Starovic. Oitavo ponto da equipe do Latino. Aliás a função da pipe é justamente essa. Não é Marcelo? O central chamar o bloqueio duplo. O triplo no caso. E deixar livre para quem vem do fundo. Na posição. Ali do meio de quadra. Para ter o poder de impulsão do fundo. É exatamente isso. É o entrosamento. Entre o central e o levantador. Fazer uns ataques eficientes. Para depois. Deixar sempre aquela pulguinha atrás da orelha. Do central adversário. Que o levantador pode jogar. E aí você obriga o levantador. O central oposto. Começar a saltar. Queimar. Com o seu central. E aí o levantador tem a tranquilidade. De distribuir essas bolas nas pontas. E aí o seu atacante vai estar sempre com um bloqueio simples. E aí um ponto interessante Marcelo. Que você já havia destacado no ponto anterior. Quando o Bruninho ameaça que vai levantar. Nessa bola que fica próximo ao meio. Sobe ao mesmo tempo. O Verges e também o Engapé. Nas duas jogadas. Tanto no lado esquerdo da rede. Quanto do lado direito. E aí o bloqueio fica sem saber o que vai fazer. O bloqueio não sabe o que vai fazer. Geralmente nessa marcação acontece o seguinte. Você fala cada um ficar com o seu. E aí você marca o seu jogador que está na sua frente. Ou seja, bloqueio simples o tempo inteiro. E não foi o que aconteceu nos dois pontos. O bloqueio duplo foi ameaçado pela equipe do Latina. Ninguém conseguiu se separar. E aí o ponto ficou tranquilo. Agora mais um. Mais um para a equipe do Modena. Que vai se encaminhando para chegar à final. Aí o Verges. Peter Verges. Central Belga. Atuando muito bem. Aliás, todos os jogadores do Modena com atuações magistrais. Mas veio bem nessa bola do fundo. Virando. Agora com tranquilidade o Urnô. Mais um ponto para o Latina. 15 Modena. 10 Latina. Aí você vê de novo. Olha só. E agora a Pipe do lado da equipe do Latina. Vindo lá de trás o Urnô. E atacando. Para marcar mais um ponto para o Latina. Rossi. Engapê. Engapê. Bruninho. Bola na ponta. Para cravar. Vetori. 16º ponto. Modena. 16 Modena. 10 Latina. Aí de novo no detalhe a jogada. Vinha chegando ali o Piano. Ele preferiu jogar na posição de saída de rede. E deu certo. E agora o nosso Kleber Bahia. Que sempre vai informando tudo para a gente. O Perugia abre 2x0. 2x7x0 para a equipe do Perugia. Neste segundo set. Partida duríssima. Equilibrada. 28x26. Então no primeiro 25x22 Perugia. No segundo 28x26 Perugia. Se o Perugia conseguir fechar. Vai levar para um terceiro jogo. Lembrando que no primeiro deu Trentino. 3x1. Outra vez. Bola rápida no meio. Mateu Piano. 17º ponto. Da equipe do Modena. Aí de novo para você o ponto de número 17. E mais uma vez. O trabalho do Bruninho. Como vibra o brasileiro. E como vibra o time do Modena. Sente que esse é o set importante. Para não levar para a possibilidade de um quarto ou quinto. Petrit. Bom saque de Nemanja Petrit. Tentou a recepção de Manchete. Mas não deu. Bola cheia de efeito. Cheia de veneno. Olha só. O que expulsou a arma. Olha o Skrimov. E não deu. Ponto importante. Ponto importante para o Modena. O time do Latina já sente o baque. Petrit. Lá vai o Sérvio. Erro de saque. Décimo segundo ponto do Latina. Dezoito, Modena. Doze, Latina. Vantagem confortável nesse momento. Tem seis pontos. De frente à equipe do Modena. Davies. Aliás, esse não é o Davies não. Esse é o Halverdink, o holandês. E mais um ponto para a equipe do Modena. Dezenove a doze. Me deu a impressão até que era o Dylan Davies. Mas o Davies é esse aí. O Halverdink que está na posição de sacador. Estava, né? Na verdade, porque agora é mais um ponto para a equipe do Modena. Matei o piano. O Modena cada vez mais perto de se tornar o primeiro finalista. O Trentino, por enquanto, vai se complicando contra a equipe do Peru. Lúdia vai levando para o jogo de número três. Bola rápida no meio. Ponto para a equipe do Latina. Dezenove, Modena. Treze, Latina. Mas essa troca de pontos só é importante para o Modena. O Latina, se ainda quiser alguma coisa, tem de diminuir agora a diferença. Não pode deixar para quando estiver vinte e dois. Vinte e três para o Modena. Levantamento. Na saída de rede. Bola boa. Vettori. Vigésimo ponto do Modena. Não deu para a defesa do Davis. Marcelo Negrão. Modena muito, mas muito perto de chegar à final. Marcelo. Sem dúvida, o Modena hoje, Ivan, cá para nós, de todos os jogos que nós fizemos aqui. Essa está sendo a melhor partida indiscutivelmente. O time está perfeito. Todos os fundamentos jogando muito bem. Poucos erros. O time está aproveitando todas as oportunidades. O tempo inteiro buscando o resultado. O tempo inteiro vibrando. Está de parabéns a equipe do Modena. E agora, pede o videocheck. A equipe do Modena. Mas eu, sinceramente, não entendi o porquê desse videocheck. Será que eles acham que a bola foi boa? Eu achei a bola fora, mas, né? Cabe sempre o videocheck. Já que tem, vamos usá-lo, né? É, e está com uma vantagem boa, né? Exato. Opa! É, mas a Imar tem que seguir. Deixa cair, né? É, deixa cair. Bola fora. Ah, bola fora. Bola fora. O pessoal da geradora também quis deixar um... É, causa um suspensezinho para a gente aqui também, né? Deixar um suspense para a gente, para quem está em casa. Bola fora. Bruninho. Petrit, veio lá do fundo. Só largou. O ataque no fundo. Que torpedo do Starovic. Sasha Starovic. Décimo quinto ponto do Latina. Aí, de novo, no detalhe para você. Bruninho e o Petrit. E o Bruninho ficou bravo que não conseguiu pegar essa bola. ATP Challenger Tour de Santos. Final nesta quinta. A uma da tarde, aqui no Bansports. E sexta, hein? Ao meio-dia, tem o Grand Prix de Judô de Zagreb. Ao vivo. Aqui no Bansports. Ou seja, semana recheada. De eventos. Para você acompanhar junto conosco. Vai para o saque, Daniele Sotili. Vai para o saque, Daniele Sotili. Diminui a vantagem, o Latina, para quatro pontos. Vinte a dezesseis. Vantagem ainda é confortável para o Modena. Mas o Latina vai em busca. Sotili. Bola difícil ali com o Rossini. Foi rápida no meio. Bola fora. Ataque para fora do Verges. Dois pontos de graça que a equipe do Modena entrega para o Latina. Olha aí, ó. Atacou para fugir do bloqueio. Acabou fugindo também da quadra. Agora não pode desacelerar justamente nesse momento, né, Ivan? Tem que aproveitar. A decepção está na mão do Bruninho. Os jogadores têm que saber colocar essa bola no chão. André Sala agora em quadra. Bruninho, Sala, pega no bloqueio. Contra-ataque agora do Latina. Bola na diagonal. Deu defesa. Rossini salvou. Vai tentar atacar o Engapê. Ficou no bloqueio. O Latina tira quatro pontos de diferença. Vinte a dezoito de novo para você no replay. Bloqueio de Urnô e Rossi. E o Engapê, na verdade, nem pegou no bloqueio. Pegou na fita o ataque do francês. Bruninho. Engapê. Agora virou o francês. Agora virou. Vinte a dezoito. É para tirar aquela... Aquela enhaca, Marcelo. O jogo estava mais fácil, né? Agora complicou um pouquinho, né? Agora tem que se concentrar de novo, voltar. Arremar de novo, voltar. Todo mundo a colocar, se concentrar e colocar essa bola no chão. Engapê. Forçado. Direto para fora. Décimo nono ponto Latina. Jogo segue indefinido. Vinte e um dezenove. Vai para o saque. Em cima do Rossini. Bruninho. Lá de trás. Engapê. Deu defesa do Maniá. Bola de cheque. Ela voltou. Bruninho. Sala. Bola na saída de rede. Ponto para o Latina. O Latina volta para o jogo. Tira uma diferença de seis. Traz para apenas um ponto. E agora o Ângelo Lorenzetti aciona o tempo técnico porque deu um apagão no Modena. Que o Marcelo destacou bem. Vinha fazendo a melhor atuação durante toda a temporada. Um dos melhores jogos dessa temporada. 2014 e 2015. Apagou. Deu tilt na equipe do Modena, Marcelo. É muito esquisito, né? Acontecer isso. O time estava vindo muito bem. Jogando muito bem. Muito confiante. De repente não dá um apagão como esse. Esqueceu que do lado de lá tem uma equipe que tem um poder de superação muito grande. Que é a equipe de Latina. Eliminando o Treia. Que é uma grande equipe também. Uma das cortadas a ser vencedora do campeonato. Eu acho que deu aquele, né? Já ganhou, já ganhou. E na verdade não é bem assim, né? O vôleibol acaba quando, como a gente diz o ditado, acaba quando termina, né? Então não terminou nada. Tem que se jogar ponto a ponto. Não pode ter esse apagão como aconteceu agora. Bruninho. É, Trech pega no bloqueio. Conseguiu salvar Bruninho. Saída de rede. Salvou o Maniá. Que ralizaço. Pegou no bloqueio. Ponto para o Modena. Para a torcida dar aquela aliviada, dar aquela respirada. A torcida do Modena. Você que está aí na tela do Band Sports. Torcendo pelo nosso Bruninho. Para dar aquele... Ufa. Ufa, né? Aquele ponto de bloqueio. Salvou ali. Salvou tudo, né? Difícil de bloquear. O jogador vindo num ataque forte. Starovic, jogador experiente. Olha esse bloqueio. Chegou numa boa hora. E agora o Rossini. Ali do lado de fora. Pé de garra. Pé de vontade. Porque uma hora dessa. Um bom domínio agora para o Modena. É tudo que pode acontecer para desestabilizar o Latina de um lado. Que voltou para o jogo. E deixar a faca e o queijo na mão para a equipe do Modena. O que vai fazer o Verres? Vai forçar ou vai fazer aquele saque? Ah, foi agora no saque mais tranquilo. Mas aí o ataque foi muito bom explorando o bloqueio. Segue a vantagem de um ponto. O Modena teve seis. Abriu seis pontos de frente. O Latina na raça voltou. O jogo ganha contornos eletrizantes. Porque para o Latina, nesse momento, tende ir em busca de uma virada histórica. Aí o Taíli. Daniele Taíli. Sacando em cima do Rossini. Bruninho. Explorando o bloqueio. Ponto Modena. Vinte e três, vinte e um para o Modena. Agora o Vettori virou o desespero ali do Halverdink. O holandês. Passou por um centésimo ali. A bola pegou na cabeça dele. Vettori. Que pancada lá no fundo. Sacou bem. Sotili. Bola na saída de rede. Pega no bloqueio e vai para fora. Vigésimo segundo ponto. Dramático esse terceiro sete. O Modena muito, mas muito perto da grande final. E o Latina do outro lado, Marcelo. Agora é o momento do jogo. Porque a gente vai ter ali o Starovic sacando. Sacando viagem. Dependendo de como ele sacar, pode complicar a vida do Modena. Ou não. Vamos ver o que esse jogador vai fazer. A bola do jogo, na minha opinião, está na mão dele. O Sérvio Sasha Starovic. Vamos acompanhar. Starovic no saque. Pisou na linha. É isso que eu falava. Você está no... Se ele pisou, realmente o árbitro errou. Pediu o videocheck. Se ele pisou. Ou seja, é aquele momento que o jogador sabe que a bola está na mão dele. É aquele momento que ele pode empatar a partida. Levar a partida para um tiebreak. Ou ele pode justamente entregar esse ponto de graça para o adversário. Então, do nada, a bola do jogo estava na mão dele. Eu acho que ele é um pouco nervoso. Se confirmar essa invasão ali no saque. É um ponto de graça para a equipe do Modena. Todos os olhos voltados para esta câmera, para este videocheck. Essa televisão, esse pequeno monitor, onde agora os auxiliares observam, junto com o árbitro número 2, o André Apuixa. Starovic pisou na unlaninha, porque o saque foi muito bom. Pela reação do pessoal da comissão técnica ali atrás, pessoal de azul ali, preto e azul, a gente vai saber. Vamos, Zé. É um fez um sinalzinho que pisou por um pouco. Por um pouco. Que visão do Sandro Lamicella, se isso realmente se confirmar, hein? Vamos lá. O Modena agora observa, só espera. E aí? André Apuixa. Pisou ou não? Não. Não sei, hein? Olha. Está difícil. É, porque ali me parece que não é a sola, parece que é o detalhezinho do tênis. Teoricamente pisou, né? Vamos ver. É, acho que pisou sim. Por pouco, mas pisou. Pisou por um tantinho assim. E até o árbitro número 2 solo, é difícil. Mas que visão, hein? Que visão do Sandro Lamicella. Impressionante, Marcelo. É, mas pisou, hein? Fazia o que? A regra? A regra é clara, né? Duplo match point. Pisou, já era. Dois match points, hein, Marcelo? Dois match points para o Modena. Sotili. Na ponta. Pegou no bloqueio, conseguiu salvar. Contra-ataque Modena para fechar o jogo em gapé. Terminou! O Modena é o primeiro finalista da Superliga Italiana de vôlei. Um terceiro set dramático. Eletrizante. 25-20. 25-19. 25-22. A torcida do Modena em menor número vibra, é verdade? Porque a sua equipe, o seu time, está na final. Um abraço aí da comissão técnica da equipe do Parma Rédio Modena. Marcelo Negrão, tudo bem. Teve aquele tilt, aquele apagão. Mas o Modena mereceu essa vitória e mereceu chegar na final. Mereceu, mereceu. Já vem merecendo já. Está fazendo uma excelente campanha, um excelente campeonato. Bruninho arrebentando aí. Jogando muito bem. Fez essa parceria grande com o Engapê. O Petrit também jogando muito bem. Botou esses centrais para jogar o Bruninho. Vem fazendo realmente um excelente campeonato. Merecido. Teve esse pequeno apagão no finalzinho ali, mas soube reverter o placar ali. Então merecido essa final aí. Vamos aguardar. Contra quem a equipe do Modena vai jogar. A gente sabe que está meio complicado o lado de lá. Mas é uma vantagem importante que a equipe do Modena tem um tempo a mais para descansar. E nessa fase aí, eu já passei por isso. É importante o descanso. Como é importante você poder recuperar todos os seus jogadores. Então está de parabéns o Modena. Grande vitória.